E aí, tudo beleza? Tranquilidade com vocês? Olha só, eu tenho um canal há bastante tempo, entendeu? Eu ainda sou um canal pequeno. O que acontece? Gostaria muito que você que está assistindo a esse vídeo, se inscrevesse. Eu tenho uns conteúdos legais, alguns vídeos bons, alguns tutoriais que você pode dar uma olhada aí. Tenho uns gameplays aí que você pode assistir também. Estou sempre fazendo alguma coisa para interagir com vocês. Dê um joinha, se inscreva no canal. Dê essa força aí para a gente, entendeu? A gente pode chegar lá, ultrapassar mil inscritos aí, quem sabe, né? Até chegar mais, se puder. Mas, dê essa moral para a gente aí. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Mostre esse vídeo aos seus amigos, se você gostou, entendeu? Dê essa moral aí. Rolézinho, caraca. A Wikipédia tem uma página sobre rolézinho. Estava saindo aí com o pessoal, né? O que aconteceu? A gente estava lá no shopping, no shopping e tal, entendeu? De repente, cara, a gente foi lá comprar umas coisas, né? Aí, quando a gente estava saindo, né? Do lugar lá, do shopping, começou a entrar gente pra caramba. Começou aquela muvuca, aquela gente atrás de gente, o ônibus parando, lotado desse agente. Eu falei assim, porque tá acontecendo a festa, eu olhei pra lá, olhei pra cá, no ao redor do shopping lá, não tinha nada, não tinha show, não tinha carro de som, não tinha merda nenhuma naquele lugar. E deu um montão de molecada, moleque, nego que acha que não tinha um maior de idade, não tinha um. É, e é muita gente, cara, muito, sei lá, a galera vai curtir, vai zoar e tal, o melhor que tá por aí, usando droga, se prostituindo, enfim. É aí que tá o problema, eles estavam lá usando droga e se prostituindo, cara. Eu não entendi nada, a curtição dessa garota de hoje em dia aí, eu não sei pra quê. Aí reuniu, aquele montão de gente faz bolinho, né? Faz aqueles bolinhos, um bolinho aqui, um bolinho de gente ali, um bolinho de gente lá, pra não fazer nada. Beleza, tá, legal. Melhor que você criar um grupo no WhatsApp, ninguém vê ninguém, ficava só trocando mensagens e tal, você fica meio que antissocial, você não sai de casa, você só usa os meios de redes sociais pra conversar. Aí, mas você está ali, presente, né? Uma pessoa trocando ideia, conversando, mas eu acho que é uma ideia meio que ridícula, meio que, sei lá, meio... E aí, o que mais faz? Você fica lá, fica um olhando pra cara do outro, os caras vão sem um real no bolso, bicho. Os caras não compram a Coca-Cola, os caras não compram um chipão, os caras não compram nada, fica lá um olhando pro outro. Lógico, quem tem um dinheirinho vai comprar só Coca-Cola, só cerveja, seu chipão, sei lá. Aquele montão de menor tomando cerveja, fumando cigarro, fumando maconha, cheirando, se prostituindo. Eu falo, se eu se prostituísse pra dar um pezinho, né? Mas assim, ficando, transando também, tem, mas certas pessoas não são casadas, estão transando, só se prostituindo. Aí fica um montão de gente retardada, sem fazer, sem nada pra fazer, não tem um maior na coordenação pra vigiar as crianças ali pra não fazer nada de errado. E fica lá, rolezinho. Olha que troço mais retardado, bicho, que esse pessoal inventou. Então, onde eles tiraram isso? Eu fiquei espantado, fiquei olhando, meu, gente, nego, velho, brother, mano, o que que é isso? Olha, eu posso estar sendo assim, meio ranzinza, meio velhão, meio tiozão, falando essas paradas assim. Não, não, tu não entende que tu é velho e tal, não sei o que, pô. Na minha época não era assim não, a gente se unia pra jogar bola, pra trocar uma ideia, pra conversar sobre o futebol, sobre escola, sobre trabalho. A gente se unia pra fazer isso, pra trocar uma ideia. Eu aposto que, vamos falar aqui o seguinte, se eu pegar essa galera e fizer um estudo bíblico, ninguém vai. Mas ninguém é obrigado a seguir tua religião, ninguém é obrigado a ler bíblica. Não, não tô falando que é obrigado, são prioridades. Creio eu que ler a bíblia é mais importante do que estar no boteco bebendo. Eu acho, eu posso estar errado pra você, mas é a minha concepção. A mesma forma que a pessoa acha certo ir pro boteco bebendo que ler bíblia. É a concepção da pessoa. Aí tinha uma menina lá, um grupo de meninas, passou um cara e falou, É, de menosada, aquele só que, a menina, cala a boca, teu otário, tu não sabe de nada. Eu sou mãe de família. Eu falei, pô, piorou a situação. Mãe de família, onde tá o bebê dessa criança? Onde tá o filho? Cavou. Tá, cavou. Aí, teve o filho, não interessa o problema dela, que ela só teve ou não, teve o filho. Aí foi dar rolezinho. Aí volta pra casa grávida de novo. E aí, que futuro essas crianças vão ter? Com a mãe que dá rolezinho. Aí, por fim, cara, chegando lá no final do rolezinho deles, foi dando 10 horas, o shopping fechou. Dois retardados bêbados. Dois retardados bêbados na rua. Um ajudando o outro a não cair. É lógico, é um banda pra cá, outro banda pra lá. Aí, daí, um equilíbrio e ninguém cai. Olha só onde eles foram parar. Aí sentavam um ponto de ônibus, um abaixou a cabeça, começou a vomitar. O outro começou a zoar, tá vomitando, vomitando o pé. O moleque não deve ter 14 anos, cara. Não deve ter 14 anos. Olha o nosso futuro. Olha o futuro da nação que tá fazendo. Dando rolezinho. Ah, mas são crianças, tem que curtir, que não sei o quê. Pô, ninguém quer curtir lendo um livro, aprendendo. Aposta que não sabe escrever nenhum nome direito. Se for escrever, sai tudo errado. Se der uma cartilha pro cara ler, o cara não sabe ler. Mas sabe beber, sabe fumar, sabe dar rolezinho, sabe beijar na boca. É por isso que a concentração de desempregados tá grande. Porque o cara não se preocupa no futuro dele. Quer dar rolezinho, quer curtir, quer zoar. Aí depois que o cara estiver velho, com 30, 40 anos, o cara quer correr atrás do prejuízo dele. Porque quando ele está zoando, o nerdzinho tá estudando, lendo, tá aprendendo. Pra chegar a mão depois, tem um emprego bom. Aí o nerdzinho tá no seu carrão maneiro. E o mané tá andando a pé, de chinelo furado. Com a mina feia do lado. Aí fala, é playboy, é playboy, é tário. Mas não sabe o quanto que o playboy ralou pra ter um carrão legal. Pra poder comer bem. A culpa é do sistema. É o governo, que não sei o que e tal. Pô, por mais que seja ruim, o governo ainda dá educação. Por mais que seja ruim, é horrível. Dá educação, dá saúde, segurança. É horrível o sistema brasileiro. É horrível. Mas é o que a gente tem. É o que a gente paga. Aí o cara vai preso. Aí o cara vai assaltar. O cara vai traficar. Aí coloca a culpa no sistema. Eu não consigo entender essas coisas. Ah, mas deixa o cara zoar. Deixa o cara tirar onda dele. Deixa o cara fazer isso e fazer aquilo. Só não reclame depois. Enquanto tem um montão de babaca aí tirando onda na rua. Querendo pegar novinha. Tem um cara estudando. Pra ter uma vida boa. O cara não tá nem aí. Porque o cara vai curtir. Depois que ele tiver um emprego bom. Tiver uma família. O cara vai pra Disney. Vai pros Estados Unidos, né. Vai pra Europa. Vai, sei lá, pras contas. O cara vai tirar onda dele depois. Aí o cara reclama da vida. É essa imagem que eu tenho de um rolezinho. Vê aquele montão de gente parado. Sem fazer nada da vida. Aí depois vai reclamar. Aí vai assaltar. Vai roubar. Vai levar o carro do playboy. Esse que é o problema. É uma coisa de retardar esse negócio de rolezinho. Se você faz rolezinho. Por favor, pare. 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 Vai estudar. Vai trabalhar. Entendeu? Preocupe-se com o seu futuro. Rolezinho dá futuro pra ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.